É meus amigos, estamos aqui já aguardando iniciar o novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero, Goku vs Vegeta, o trailer dos rivais, 10 segundos para começar, bora lá, deixar um grauzinho aqui no volume, deixa eu ver a qualidade como é que tá, tá em 1080p, depois a gente atualiza quando terminar, para ver se tem 4K também, para a gente poder conferir na qualidade top, né? Vamos lá! Unreal Engine Universal Engine Budokai tenkaissi returns Coisa linda de deus Mostrando ali os personagens Eu ainda estou muito superior a você Ok, vamos lá, deixe a batalha, venha aí Agora, para te mostrar o poder dos superelites E... Kale Kahn Primeiro, abrindo e misturando! Isso é por isso que os Saiyans são fãs como conquistadores de fortaleza. Eu sou louco! Por minha hatred, os Super Saiyans dentro de mim eruparam a luz! Vamos ver se você pode continuar! Deixa eu te mostrar! Eu não sei quanto forte você acha que você é, eu vou ganhar! Se isso é o que você quer, então eu não vou gastar qualquer tempo. É o que vocês acham que eu perdi no futuro. Esse é o que eu sou o Super Saiyans 3. Você teria melhor estar preparado para me matar! Para você, você deveria ter querido estabelecer o valor de verdade, né Vegeta? Transforma! Eu vou te derrotar neste dia! Ah, que legal, velho! Super Saiyajin Deus! Super Saiyajin Deus! Super Saiyajin Deus! Para poder fazer agora! Às vezes para poder fazer agora a lista... Terminou mesmo? Deixa eu ver! É, terminou mesmo! Show de bola viu, mano! Show de bola! Vamos ver aqui! Deixa eu só dar uma atualizada aqui pessoal! Só para a gente poder ver agora se vai carregar com qualidade melhor! Eu acho que só tem até 1080p mesmo Esse negócio aqui Não vai ter mais do que isso não Deixa eu só dar um grauzinho aqui no meu navegador Deixa eu só acessar os Canal da Bandai Namco aqui Ele acabou de liberar Eu acho que realmente não vai ter, cara Deixa eu ver aqui Eu ainda estou muito superior a você Tudo bem, vamos lá Mas ficou da hora pra caramba esse trailer, hein Agora que eu vi a mensagem embaixo É realmente gameplay e cutscenes do jogo mesmo Em game mesmo, na parada Achei muito da hora eles começarem justamente Com os dois personagens principais da parada, né, mano E mostrando a evolução deles até o Super Saiyan Blue As transformações e tudo Então, assim, acredito que cada transformação dessa, assim Como aconteceu nos antigos, né No Budokai tem encaixe mais antigo A gente vai ter um boneco por transformação, né Eu lembro que tinha boneco pra caramba, mano Faz tanto tempo que eu não joguei que eu não me recordo tão bem, assim Mas que tinha muito boneco e várias variações Tinha Nossa, que doideira, velho Relembrando as diversas fases da parada, velho Eu vou te derrotar neste dia Então, isso é o Super Saiyan God Nossa, que louco, velho Eu estou procurando o que... Eu estou procurando o que está além da força Não há limite para a força dos Saiyans Não há limite para a força dos Saiyans Não há limite para a força dos Saiyans Mais para o meio do ano Não sei, mano Não sei, realmente Porque eles foram bem enigmáticos Quando eles falaram sobre a questão da produção lá Que eles estavam, sim, em um estágio bom de produção Mas era um negócio que realmente ia demorar um pouquinho mais Só que, do jeito que eu estou mostrando aqui O negócio está bem da hora E eu quero ver muito mais aqui com relação aos outros personagens Que eles vão trazer Agora, quero muito saber a opinião de vocês aí, meus amigos O que vocês acharam aí desse trailer aqui Dos dois personagens, né Mostrando as diversas transformações Se para vocês isso vai ser in-game As transformações Ou se cada uma delas vai ser um boneco diferente Para a gente poder selecionar, né Assim como aconteceu com alguns jogos do lado passado, né De Dragon Ball, na época do PS1, PS2 e tudo Então, quero muito saber a opinião de todos vocês, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí E mais uma vez, não se esqueça do likezão Se inscrever e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Um beijo para vocês todos aí Até mais E fuemos, meus amigos